Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. E na noite de sexta-feira, dia 1º de fevereiro, foram eleitos Rei Momo e Rainha do Carnaval 2013 da cidade de São Roque. A festa, esse grande evento, aconteceu no ginásio do Grêmio União São Roquense. Na ocasião, foram eleitos como Rei Momo, José Roseno e Gislaine Matheus como Rainha do Carnaval. Cada um irá receber 500 reais em dinheiro. Assista agora um pouco mais de como foi aí esta premiação e esta escolha de Rei Momo e Rainha do Carnaval de São Roque. Muito bem, aqui ao nosso lado agora o prefeito da Estância Turística de São Roque, Daniel de Oliveira Costa, que vai prestigiar também o concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval. Daniel, como é que está a expectativa para esse evento? Eu estou um verdadeiro fulião, já estou curtindo todo esse movimento, tenho participado de todas as reuniões, da equipe da segurança, equipe de organização do evento e eu sinto que nós vamos fazer um Carnaval histórico. Aguardem que vocês vão ver. Vem novidade por aí? Esse ano um pouquinho, porque a gente pega um orçamento do ano passado, então não deu para fazer tudo o que a gente queria. Mas é um preparativo já pensando no Carnaval do ano que vem. Nós queremos também garimpar em cima desse movimento regional com o nosso Carnaval. Atrair pessoas da nossa região, Sorocaba e Itú. São cidades grandes, cidades que tem muita, muita gente em condições de vir para cá nos visitar no Carnaval. Aliás, em relação ao Carnaval, ano passado a qualidade de som era muito ruim, também iluminação. Esse ano a prefeitura deve fazer algo diferente na passarela do samba? Com certeza, nós estivemos lá, foi deprimente. Não tem escola de samba no mundo que consegue fazer uma boa apresentação se o sistema de som não ajuda. Então, teve algumas falhas que não poderão acontecer, eu já amarrei, assumi esses compromissos com todas as escolas. E o som é elementar, esse com certeza vai ser um som muito bom. E daqui a pouquinho, escolha de Rei Momo e Rainha do Carnaval. O que você espera disso? Eu espero que vença os melhores. Tá certo, Daniel. Um abração para você, sucesso. Você possa curtir bastante também essa festa de Momo, tá bom? Muito obrigado, Carlão. Um abraço a todos. O que você espera disso? O que você espera disso? O que você espera disso? A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar, A minha festa, o mundo melhor, e felicidade, o poder que eu vou te dar,